Vamos lá, Bruna. Assunto de hoje, inflação nos Estados Unidos, aumento de juros, o que está acontecendo no cenário global. Saiu resultado agora em maio, o preço do consumidor subiu mais de 8% em comparação a um ano anterior. Isso é um aumento muito relevante para os Estados Unidos. Inclusive, algumas pesquisas já sinalizaram que os americanos estão achando que a inflação chega a ser um problema maior até do que a guerra da Ucrânia. Então, o Biden já sinalizou que a inflação virou prioridade interna agora, uma medida que precisa ser combatida do governo americano. Está muito claro que isso agora virou, de fato, prioridade. Aliás, esse é um cenário que a gente vê em alguma medida global. Você já viu estudos sinalizando que a inflação global está em torno de 6% a um ano. Filões da história, a gente falou da última vez, mas nos Estados Unidos não é tão diferente do que a gente vê aqui, com algumas particularidades. Mas problemas nas cadeias de abastecimento, que vem desde o Covid, os estímulos fiscais, a própria política monetária. E aí veio a guerra da Ucrânia. Todo mundo sabe os impactos clássicos disso também na cadeia de distribuição. de petróleo. Então, o cenário é bem complexo. A Fed autorizou o maior aumento da taxa de juros em mais de 20 anos nos Estados Unidos. Ainda tem aí, de alguma maneira, algumas preocupações como é que vai aliviar o estímulo monetário, começando a reduzir isso e começando uma política mais recessiva mesmo. E a ideia é tentar debelar a inflação. Está bem claro que os objetivos vão ser nessa direção. A inflação e essa taxa de juros alta nos Estados Unidos têm impacto global. A preocupação continua, porque tem uma leitura de que a atividade econômica diminuiu, mas os gastos das famílias continuam altos. E os ganhos de emprego nas taxas de crescimento de emprego têm crescido, o desemprego reduzindo. Então, tem uma leitura de que a inflação vai ser um pouco mais resiliente do que já foi no passado. Então, o cenário americano, me parece, pelo menos o que a gente tem visto, é que essa luta, a inflação versus aumento de taxa de juros vai permanecer ainda aqui no curto prazo. Mas, como é visível, a gente tem acompanhado o mercado de tecnologia, como ele está evoluindo, o que está acontecendo, as mudanças. Então, para continuar vendo, sabendo o que está acontecendo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.